Estamos de volta no aniversário de 20 anos da Noroerte. Quem ganha presente é você. Então, visite uma de nossas lojas e confira nossas ofertas e promoções. Eu estou de Noroerte. Fazer algo novo todo dia, Noroeste 20 anos trazendo alegria. No aniversário Noroeste sempre tem novidades, grandes marcas e facilidades para deixar você mais bela com a casa arrumada e conectado com o mundo. Aniversário Noroeste, você mais feliz. Noroeste 20 anos trazendo alegria. Vamos mostrar a partir de agora que no ramo financeiro apenas três cooperativas de crédito atuam no Estado. Com centenas de sócios, hoje é o setor que cresce acima da média nacional. E ainda, nossa equipe conversou com os representantes da maior cooperativa de avicultores do Piauí. Vamos conferir. Teresina conta com cooperativas também no ramo financeiro. O Meio Norte repórter visitou uma das três existentes no Estado, que foi a pioneira a iniciar no setor de crédito no Piauí e que reúne associados do segmento dos bancários na capital e Grande Teresina, como José de Freitas, Autos, União, Monsenhor Gil, Palmeirais e Curralinhos. Pessoas que já foram ou que ainda são funcionários de instituições bancárias, mas que contam com seus empreendimentos. Cirilo Soares é o atual presidente. Ele conta que há 13 anos o grupo iniciou com 23 pessoas. Hoje são 234 associados. A cooperativa funciona como uma espécie de banco que financia os projetos dos seus integrantes. Através da reunião de 23 bancários de Teresina, dentre eles 17 empregados da Caixa Econômica Federal e seis do Banco do Brasil, se organizaram e fundaram a primeira cooperativa de crédito do Piauí em maio de 2001. O crescimento do setor é percebido a cada ano. Em 2013, o avanço foi de 21% se comparado ao ano anterior, enquanto os lucros dos bancos cresceram somente 10%. O cooperativismo de crédito tem mais de 110 anos no Brasil. De 1902 até hoje, foram abertas no país 1.140 cooperativas. Atualmente, só em ativos no país, as cooperativas de crédito contam com 166 bilhões de reais e em depósito, dinheiro que é emprestado aos sócios, a 81 bilhões por ano, ocupando a sexta posição entre as instituições financeiras nacionais. O cooperativismo de crédito é uma alternativa do futuro que vem crescendo nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, as cooperativas têm uma crescente positiva, sendo que no ano de 2013, o ramo de cooperativismo de crédito no Brasil cresceu mais do que os bancos tradicionais. Enquanto que as cooperativas de crédito cresceram 21%, os bancos só cresceram 10%. E isso vem se mantendo em uma trajetória ao longo de 20 anos. Se a gente pegar o mapa do desenvolvimento do cooperativismo, ou seja, o número de cooperativas de crédito no país, está concentrado mais na região sul e na sudeste. O Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, foi a origem da primeira cooperativa de crédito no Brasil. Mas no Nordeste, acompanhando a tendência dos últimos 20 anos, tem crescido bastante. As três cooperativas de crédito que existem em Teresina trabalham nos segmentos de saúde, justiça e os bancários. Além de proporcionar ganhos sólidos para os associados, taxas facilitadas. São aspectos que chamam a atenção de quem resolve investir no setor, o que reforça a certeza de que é possível praticar o cooperativismo nas entrelinhas do capitalismo, que cultua o individualismo. O cooperativismo é o contrário. Prevê a ajuda mútua em benefício de todos os associados. É uma tendência mundial porque o cooperativismo é uma saída, é uma alternativa para o desenvolvimento econômico sustentável da nação, além dos benefícios trazidos à sociedade. Pois, por não ser uma entidade que visa lucro, ela visa resultados, resultados esses que são repassados entre os sócios, que esses é quem são os donos da cooperativa. Por isso, há uma tendência de crescimento constante. Só para você ter uma ideia, as cooperativas de crédito no Brasil hoje, elas juntas, elas ocupam a sexta posição em relação ao mercado financeiro nacional. tem em ativos 166 bilhões e em depósito 81 bilhões de reais. Então, é um segmento forte. Se todas as cooperativas de crédito do Brasil se juntarem, elas se tornam a sexta maior pautência em bancos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, assim, da solidez desse movimento. São 34 anos de atividade no Piauí e a maior cooperativa de avicultores do Estado movimenta uma soma grandiosa que chega a um faturamento de 80 milhões de reais. Como toda cooperativa, o capital é socializado, ou seja, dividido entre os 42 atuais sócios, que têm granjas espalhadas por toda a grande Teresina. A exemplo de José de Freitas, Campo Maior e a Capital. Somente os avicultores empregam diretamente mais de 1.700 pessoas. Todo mundo que se organiza pretende crescer. Quando a cooperativa começou, na verdade, ela era apenas uma fábrica de ração que um grupo de pessoas se reuniram para produzir ração mais barata. Daí foi evoluindo, virou um processo de integração. Hoje a gente faz tudo. A gente fornece os insumos associados, pega a produção e comercializa, e do resultado da comercialização redistribui os resultados. Então, é como uma empresa qualquer. A diferença é que é uma empresa participativa. Os sócios participam ativamente no resultado. A cooperativa ajuda os associados fornecendo a matéria-prima, como ração, insumos, transporte e a venda da produção. Aos cooperados, cabe cuidar de um processo não menos trabalhoso. A instalação de galpões ou aviários, como são conhecidos, além de se encarregar do manejo, que no caso desta granja de médio porte, próximo à União, com cinco aviários, tem uma produção que chega a 127 mil frangos a cada ciclo, que vai de 40 a 45 dias. A granja tem capacidade para produzir muito mais, segundo o gerente. Nós recebemos os pintinhos, e nosso trabalho consiste em um trabalho de criação dos pintos. É um trabalho diário, que consiste na limpeza dos bebedouros, no manejo dos pintos, ou seja, manter a temperatura do aviário, e principalmente no fornecimento da ração adequada e de qualidade para os animais chegarem ao peso ideal no tempo certo. No final do ciclo, de 40 a 45 dias, fornecemos em torno de 305 mil quilos. A granja utiliza dois sistemas, um por meio de ventilador e outro por exaustor. Este último utiliza ainda isolamento com lonas e um nebulizador que reduz o calor. Tudo isso para garantir que os pintinhos, que depois vão se transformar em frangos, cresçam e ganham em produtividade. Aqui, a sanidade animal é verificada o tempo todo, por técnicos fornecidos pela cooperativa, obedecendo as normas do Ministério da Agricultura, como explica o médico veterinário Maurício Teixeira. O que a gente faz é uma fiscalização, porque a gente está diariamente, tem um roteiro onde a gente passa por todas as granjas durante a semana, ou grande parte delas, e durante essas visitas a gente vai avaliando toda a condição sanitária do lote. Se tem aves doentes, se não tem, se precisa de um tratamento específico ou não. Os insumos que não são daqui são apenas os ingredientes, tipo o pré-mix, que a gente chama de, são as enzimas, vitaminas. O grosso da produção, que é a da ração, que são os grãos, é tudo produzido no Piauí. O Piauí é alto o suficiente em grãos. Então a gente compra tudo aqui, a gente produz cerca de 4 mil toneladas de ração por mês, e 80% disso é produzido no Piauí. A cooperativa agrega do pequeno ao grande produtor. Hoje o menor tem cerca de 30 unidades, o maior mais de 300 mil. Os ganhos são por escala, dependendo do investimento de cada cooperado. Quando você se organiza no cooperativismo, você multiplica a força, né? Quando você produz isoladamente, você concorre com várias pessoas entre si. Quando você se junta, você tem um ganho de escala. Então esse ganho é que propicia fortalecer o processo. Então, do seu ponto de vista técnico, de negócio, você pode, em vez de uma pessoa só, contratar um técnico, um veterinário, você junta um grupo, dilui o custo e aumenta os ganhos. Então é uma forma muito boa de se trabalhar. E chegamos ao final de mais um Meio Norte Repórter. Como sempre, queremos agradecer sua audiência. E aos nossos parceiros, Rondinelli Albino, das Lojas Noroeste. As lojas que me vestem. Professor Paulo Machado, do Colégio Integral. Pedro Ferreira, da Teletaxi. Lieda Tourinho, gerente da locadora de veículos, Eivis Renteacá. Aos empresários, Sofier e Herbert Miura, que comandam o CETUT, todos que fazem o Centro Universitário Uninova Fábio. E não esqueçam, sábado, às 22 horas, acompanhem o Meio Norte Repórter. E no domingo, reprise, às 7 da noite. Você ainda pode rever nossas reportagens pelo blog www.meionorte.com barra MN Repórter. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E no domingo, www.meionorte.com